Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar 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 Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta forte, canta alto, 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 canta alto E o formato fletit Música de lutei E o meu gavariz Paz de vida E o ulobos Você está preparado Para essa música Poi Tantar Mãe, eu te amo 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 Mãe, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo